Não há velha que não queira ter um curso de enfermeira e saber da medicina Não há velha que não queira ter um curso de enfermeira e saber da medicina E até se for analista deve ter a obra em vista e o serviço da urina E até se for analista deve ter a obra em vista e o serviço da urina Resalhar medicamentos dos que não pagam despacho Quem não tem prisão de ventos é só as calças para baixo Vira-lá, viradinha Vira-lá, viradinha Vira-lá, mas com cautela Vira-lá, viradinha Vira-lá, viradinha Vira-lá, mas com cautela Vira-lá, mas com cautela Para não romperes a meia Ou perderes uma chinela Para não romperes a meia Ou perderes uma chinela Se eu perderes uma chinela Se eu perderas uma chinela Levar contigo na mal Levar contigo na mal Se eu perder uma chinela Levar contigo na mal Leva-te-lhe numa mão Pera-te-lhe não deixar Pera-te-lhe não deixar Ficar-te-lhe no coração Ficar-te-lhe não Ficar-te-lhe não deixar 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 Ficar-te-lhe não deixar